Pessoal, quatro meses depois do desastre com o avião da Chapecoense que matou 71 pessoas, a equipe de Chapecó venceu o Atlético Nacional da Colômbia no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana ontem. A partida na Arena Condá foi marcada por muitas homenagens. Confira na reportagem do André Rossetto, que andou por lá. O tão esperado jogo entre a Chapecoense e o Atlético Nacional começou bem antes do horário marcado. No início da tarde, centenas de torcedores das duas equipes se reuniram na praça central da cidade. As cores da bandeira da Colômbia se misturaram ao verde e branco da Chape. Uma marcha de brasileiros e colombianos seguiu pelas ruas até a Arena Condá, onde aconteceu um abraço simbólico. Dentro do estádio, o show de agradecimento à Colômbia e ao Atlético Nacional pela solidariedade recebida depois da tragédia, emocionou o público. Os brasileiros sobreviventes, o jornalista Rafael Henzel e os jogadores Jackson Fouman, Neto e Alain Ruschel entraram no gramado. Nossos queridos amigos hoje possam entender que finalmente chegou o grande dia de Chapecoense e Atlético Nacional. Eles depositaram mensagens em uma cápsula do tempo, que vai ser enviada a Medellín, na Colômbia, e ser aberta daqui a 43 anos, o tempo de fundação da Chapecoense. Em seguida, as arquibancadas acompanharam a música Dia Especial do cantor Duca Lendecker. Foi muito lindo as homenagens, a solidariedade que eles tiveram conosco e era o mínimo que a gente podia fazer hoje e retribuir. Este é um jogo que vale título, mas o sentimento de irmandade está aqui hoje nas arquibancadas. Brasileiros e colombianos provaram que um encontro entre a Chapecoense e o Atlético Nacional vai muito além do futebol. Vai ser um jogo de muita emoção. Embalada pelo grito da torcida, a Chape começou bem a partida. João Pedro driblou, o zagueiro chutou, a bola bateu na mão de Boca Negra e o árbitro marcou o pênalti para a Chape. Reinaldo bateu bem e abriu o placar. No segundo tempo, Macnelli Torres chutou forte de perna esquerda e empatou o jogo na Arena Condá. A torcida da Chape aplaudiu o gol do Atlético Nacional. Na cobrança de escanteio de Reinaldo, Luiz Otávio subiu mais que todo mundo e cabeceou firme para o fundo do gol de Armani. Marcando o gol da vitória da Chapecoense, o técnico da Chape elogiou a atuação do time. A boa leitura de jogo foi feita. Em determinados momentos, na hora que a gente sabia que o Atlético Nacional ia nos envolver, a equipe voltava rapidamente e fechava a entrada da bola. Segurou a ser um rival difícil em Caleia Visita. A Chape agora leva vantagem para o jogo de volta. Dia 10 de maio, dia do aniversário da Chape, 44 anos, vamos para Medellín com uma missão, levantar a taça.